Pela primeira vez, Melgaz vai ter lojas pop-up, um projeto que pretende reanimar o centro desta vila com a implementação de novas ideias de negócio. O nome pop-up shop são lojas que surgem do nada e que podem se manter por um espaço de tempo relativamente curto. Eu vejo duas vantagens importantes neste tipo de lojas. Primeiro, criar alguma dinâmica nas ruas que desperta a curiosidade das pessoas, sabendo que há lojas novas a surgir naquela determinada rua, que leva as pessoas a que queiram passar e perceber o que ali está a acontecer. E, por outro lado, e eventualmente mais vantajoso ainda, é a parte em que as pessoas podem testar os seus negócios. Na medida em que os proprietários disponibilizam durante um curto espaço de tempo, de uma forma gratuita, as suas lojas para testarem negócios, é uma hipótese daqueles que têm menos disponibilidade de o fazerem. O primeiro espaço foi inaugurado no sábado, replicando uma ferramenta já testada em várias cidades da Europa. Foi desenvolvida, no nosso caso, por Altena, uma pequena cidade do interior da Alemanha e que resultou bastante bem, não quer dizer que tenha trazido um milagre econômico para a cidade do ponto de vista do comércio, mas tem trazido um dinamismo muito interessante e muito bom para a cidade. Portanto, é agarrar nessa ideia que está a ser partilhada connosco e tentá-la trazê-la para aqui, para Melgaço. As candidaturas já estão a decorrer e a partir de setembro poderão ser abertas cerca de uma dezena de lojas.